Na pauta, 37 requerimentos, entre eles, o convite para ouvir a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Luiz Fernando Correia. Na segunda reunião da CPI que investiga o uso de recursos do governo federal ou recebidos do exterior por organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público, os parlamentares também devem votar o plano de trabalho do relator, o senador Márcio Bittar. O presidente da comissão falou sobre a importância da CPI. Fiscalizar aquelas ONGs, buscar responder perguntas, aquelas ONGs que recebem dinheiro público, ou dinheiro privado, dinheiro estrangeiro, não prestam conta e estão no meio da floresta amazônica só para denegrir a imagem da Amazônia e do Brasil, dizendo que aqui é um caos. E muitas delas trabalham para ajudar na demarcação de terras, espalhando grupos de indígenas, isso há décadas atrás, para depois requerer que seja a área indígena. Existe toda uma indústria em torno disso, financiada pelos grandes órgãos internacionais, grandes fundos internacionais. E a gente quer abrir essa caixa de empodora, saber o que elas fazem no meio da floresta amazônica, qual o dinheiro que recebe, de quem recebe, por quem recebe e o que fazem com esse dinheiro. Na reunião, também vão ser analisadas solicitações para ouvir ex-ministros, lideranças indígenas, pesquisadores parlamentares e representantes de órgãos públicos. Outros requerimentos são pedidos de informações a diferentes órgãos de controle e ação. O instrumento da CPI, ele vem no sentido de garantir à minoria oposicionista a condição para que esses assuntos possam ser esclarecidos. A CPI das ONGs vem nesse momento justamente para a gente poder passar limpo toda essa questão, porque denúncia tem de tudo que é lado. Agora, para você não cometer injustiça, a gente tem que realmente separar o joio do trigo. Obrigado.